Hoje foi o lançamento do programa Americanas Futuro Lab PUC-Rio, que visa complementar a formação de 40 alunos de graduação e pós-graduação, em conjunto com desafios da Americanas S.A., em equipes multidisciplinares, em processos ágeis, com diferentes formações, certificações e capacitações. Um dos objetivos é formar os alunos em projetos reais, em parceria com Americanas, em diferentes setores, através de grandes desafios, em processos ágeis, com entregas em ciclos curtos. Existe uma expectativa da Americanas que essas entregas vão se transformar em produtos da Americanas S.A., então a gente vai efetivamente ajudar a transformar a empresa, através dos nossos projetos, com os nossos alunos, e ao mesmo tempo a gente vai transformar os nossos alunos, capacitando-nos em diferentes disciplinas, em trabalho em conjunto, de maneira a resolver problemas reais. Obrigado. 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 Obrigado.